Boa tarde! Sabia que golpes contra idosos cresceram 60% durante a pandemia e dos mais variados tipos? No portal a gente fala de iniciativas de combate à violência e mostra como denunciar. E tem alerta de trânsito? A Serra Dona Francisca vai ser interditada neste domingo, das sete da manhã às quatro da tarde. As rotas alternativas estão na nossa página. Para fechar, destaque do Clube ND+. O fim de semana está aí e tem dicas de lugares para provar drinks no capricho e comida boa. Se liga no Recado!